O que ela queria era ir para você Câmbio Brasil! Boa noite, braço, amores e meus! Gente, nesse momento já são quatro e pouco da tarde Eu estou aqui dentro da minha jamanta dando uma olhada O quanto que a gente deixa cair as coisas, né? É uma correria muito intensa, graças a Deus Vamos honrar Deus por ter trabalho Mas as coisas vai caindo Gente, se é o que acumula de coisa Vou dar uma geral nessa carreira de semana Por dentro também Não vou carregar, não vou viajar essa semana, gente Por motivos que eu preciso transitar de uma vez Esse caminhão aqui Preciso fazer um corre danado Lidar com documentação Vou aproveitar e ir para casa, dormir, descansar Para quem está em dúvida o que é isso aqui Para que serve isso aqui Até eu vou organizar agora um lugar Começar até a amarrar em cima da carreta Porque ela está estragando bastante aqui dentro Essa é uma divisória da Solo Forte Lá de Chapecó, Santa Catarina Nossa, estraga tudo, né? Para carregar carga resfriada e congelada Que eu nunca mais carreguei Estou só no push da fruta mesmo Estou arrumando aqui, ó, gente Os meninos acabaram de colocar de volta para mim no lugar, né? Essa parte aqui, ó, que ela tinha saído Rasgada, ó Os guris colaram Rebitaram O túnel já estava quase sem nada Agora ficou chique o bacalizado E o alemão Para trazer a minha mudança, né, alemão? Meus travas novos E também que são da Solo Forte, gente Ó, que ideia Ó Pedi uns novos porque eu tenho um ali que está torto, ó Divisário também, alemão? Vai trazer? Os meninos estão com a ferramenta aqui ainda Já vamos remover, já vamos tirar Né? Também foi arrumada a carenagem, né, gente? Ó Também foi arrumada aqui Ó Vamos botar o celular aqui para entrar Aqui, ó Tá vendo essa circuleza, tá vendo? Isso aí que estava sem Daí ela estava Toda hora que você parava, ela soltava Dava uma bizarrice, né? E essa peça aqui também, ó Ó Daí coloquei algum cadarço de treines fora, né, gente? Coloquei algum Mas agora não vai cair mais Agora está com a travinha no lugar novamente A princípio aqui é isso Eu ia levar a carreta aqui por dentro Mas vou deixar para eu lavar Em casa, né? Porque eu vou para casa Tem muita coisa para fazer Muita coisa Tem que ir lá na Sandscar também Eu vou no moleiro Vou lá Vou dar o caminhão no rolo No rolo com o laser Para ver se está Porque eu estou desconfionada do caminhão Meio torto, assim, sabe? Daí eu vou lá fazer o Colocar ele no rolo No laser Que ele consegue saber exatamente, né? Porque eu não tenho essa viagem na ida já Parecia que estava um pouquinho Meio desalinhado Meu passarinheiro Aí colocando no laser No rolo Não fui hoje porque estava Com sono Se não tinha dado tempo Estava lá essas horas fazendo Mas um dia a mais Um dia a menos A gente tem que aprender A valorizar um pouquinho mais a vida E descansar Quando o corpo necessita, né? Porque quando o corpo grita Por descanso A gente não pode não ouvir, né? Porque senão ele paralisa, né? Beleza? E aí eu vou também Ver se eu tenho que acertar Tem que acertar aqui Que o Vinho fez serviço Tem que acertar lá em Valpilha, né? Que o Vinho também Outro foi lá Fechando as cintas nos tanques Na bolsa Que foi uma das bolsas Fez um monte de coisa, né? Então temos que sair Dando, deixando os trocos Na rua Valeu Essa é rosa também, né? Olha, irmão Tem que amarrar em cima, né? Gente, ó É mesmo nesse suporte Tem que colocar uma cintinha Conseguir uma catraca Daí prender ela bem lá em cima Tem muita coisa minha No estoque aí, Amarçô É a hora de se livrar Porque eu vou pra casa De volta pra casa De volta pra minha terra De volta pra minha terra Ai, gente Vai largar, irmão Ó, gente É a loja do Do Emerson Probeça Ah, não Não, não é Essa não é a minha A minha é a 3,94 Que é a 3,1 Essa eu acho que é igual Do Felipe Que era do Felipe Ó, a negrinha A negrinha não é esquecido, não Vamos lá no estoque Pra dar uma olhada Nas cositas Dormiu o sono ali, tu viu? Que vergonha a dormida Ai, ai Ó, o tamanho do estoque De acessórios, gente Tudo que você imagina Vocês fazem lameira, Amarçô? Ô, vamos providenciar Uma lameira pra mim Gente do céu Minha caixa antiga, ó Essa foi na carreta Que tombou Tá cheio de comida Dentro ainda Meu Deus do céu Que bagunheiro Até, galera Se alguém passar por aí Quiser adquirir essa cozinha Ó É da PC Só chamar o Amarçô Aqui no posto do avião Que tá pronto Aproveitar também, gente Vai aproveitar agora Agora eu olhei aqui, ó Cara, eu vou dizer uma coisa pra vocês Sempre tem, ó Ó, isso aqui é o sistema Um épico de segurança, né? Tá aí, Biporã? Essa carreta aqui A outra minha Não é completa, assim Não é Essa aqui é a copseira, né? Tu viu, ó Só falta as lameiras Como que arquear Agora fazendo a transferência, gente Eu já vou poder levantar Essas carreta aí Lá vem um homem do 133 azul Né? Vou comprar um do 133 Se não você voltar pra estrada Tá? Como é que é a história do 133? Que você fala? Eu gosto de comprar do 133 Que nunca atrapalhou com ele Segura Quantos anos vai motorista, né? 16 16 anos, né? Tá aí o último Era o 133? Azul? Azulzão? Jove, né? E as coisas mais lindas Não, é bonito, né? É bonito, né? Me fala aí que você sofreu com o 133 Que o super seguidor Eu fico louco Aqui, ó Setor de presença, né? Ela freia sozinho Ultimamente quando eu vou dar ré Eu acabo tendo que desligar Tirar o cabo do EBS, né? Eu tiro o cabo do EBS Porque É... Segurança, né? É tudo segurança, né? É tudo segurança Às vezes dá uma estressadinha na gente Por causa do que Fica arrastando, né? Puxando O Vinho já botou a A plaquinha dele, né? O Tchorek Meu parente Meu primo Conheceu o meu primo, hein? Conheceu o meu primo, hein? Conheceu o meu primo, hein? Motorista do meu caminhão? Scania? Tava aí o Scania, né? Tava ali, né? Você não falou, você é quem que botou os canos? Os canos? É O meu caminhão? O teu caminhão Scania, homem Ah, foi o Tchorek Ah, não foi tu? É, ele é meu primo É da Curitiba? Ele era motorista da Vela Verda, hein? Eu? Aham Ele tem que deslocar a interna, essa partezinha O motivamento é manobrar Eu tenho que tirar o cabo do EBS, homem Qualquer coisa atrás, ela freia Terrível Vocês estão fazendo as lameiras aqui ou não? Não Fora? Fora Bota o zóia aí embaixo pra encher de terra Aham Com o gambiarra eu acho que vai dar certo Né? O gambiarra dele Olha se não vai dar certo Não paga, né? Pode tirar uma foto aí Olha O que é que teu nome? Matheus Matheus? Motorista também? Escrita no canal assim É motorista? Ah O que que você... O que você vai? Ah, só porque aqui nada é gel É? É Agora estamos parados, né? Você estava falando da chuva, né, Matheus? Só chove, né? Não dá tempo pra limpar o caminhão, né? Pode chove, dá tempo pra limpar o caminhão Verdade Meu amigo motoqueiro selvagem aí Fazer tempo que eu não via Pô, não congelou as orelhas sem verda aí, não? De moto? Deus me lembra Mas que é barra, verdade Pior que costuma, né? Mas é foda, os furiosos aqui é mais intenso, né? Sem maracuim também? Sem maracuim Olha aí Ó, não é que vai dar certo a gambiarra dele, né? Fala aí, rapaz Que coisa Vai, relé Ah, vou lá Carniça Já, agora Tá O que você fez ali, o detalhe? Olha, gente Ele adaptou aqui O que você adaptou aqui? Aqui, uma chavinha só pra Aplitar o quebrado aqui Aham Ô, mas dá trabalho tirar um trem desse aí, né? Roubar não é tão fácil, né? Roubar é fácil, né? É, é Pior, né? Bem encerro, né? Ficou show, né? Ficou show aí O fileto, ela caindo, tá feio, né? Com a coisa torta ali, né? Ó, bem firmeira Ela não ficou também por causa dos sapatos aqui Uhum É muito ruim, gente É, o inox, né? É, muito grosso, eu não achei Mas o papo tem que ver E os sapatos milagres A gente já tava, viu que ela tava caindo? Tava É que eu tô tirando agora o cabo do EBS pra manobrar Ah, aí ela não freia mais, né? Segura É da vaga, né? Então, isso aqui é só no capinho da câmera mesmo É essa parte aqui É É por dentro É só a capinha, entendeu? Aham É a capinha, né? É só a capinha É, pegou na doca Fazer o quê? Obrigado Nossa, gente Há quanto tempo eu não andava aqui, Brasil? Saia ali do Garibaldi Só não tinha as tapas polca pequenininha Que eu queria pôr no cubo da tração Que ali eu acho que Não sei o que acontece Que não aguenta, sabe? Tá sempre caindo É, gente Eu vou aproveitar Esse caminho aqui É o caminho que era pela velha antigamente Na época que eu comecei a trabalhar Muitos anos eu fiz Esse trechinho aqui, ó Por muitos anos É Eu andei aqui Na 448, né? Aí ali na frente É a Vila São Marcos Aí eu adorava vir na cabeleireira Ali Que tem ali, né? Bah Que pensa numa Foi a melhor escova E babyliss Que eu fiz na vida, assim Que eu mais amava, né? Que saia dali E durava uma semana Meu cabelo, né? E era a mão dela, né? A mão dela maravilhosa Ela tem uma bebezinha, né? Coisa mais linda do mundo E ali embaixo Até mora o César Bono, né? Meu ex-colega Mas sempre amigo, né? Que eu e a esposa dele A Vivi nunca perdemos o contato, né? E o César também nunca perdemos o contato E o alemão nunca perdemos o contato, né? É, gente Eu vou ali na casa de água Tomar um mate Tomar um chimarrão, gente Fiz lá no Garibaldi Então a revisão nas cadenagens Na sensor de ré Dentro da carreta e no túnel Já peguei meus acessórios que chegou E agora, né? Vamos dar uma mateada Porque eu vou no rolo amanhã cedo ali, né? No rolo do laser Lá na modelo, lá em Ferrapilha Eu vou botar meu caminhão no laser E até já vou dormir lá no posto, né? Botar meu caminhão no rolo No laser Porque eu tô desconvido Esse caminhão tá meio... Pra mim, né? A impressão que eu tenho É que ele tá meio... Meio... Meio torto, sei lá Mas acho que é essa a impressão Aqui é bonito, né, gente? Eita, o lugar mais lindo do planeta É os interiores de Ferrapilha, gente Do céu, olha Tem que tirar o chapéu Tipo, eu disse que eu não sou muito de paisagem, né? Eu sou uma menina do interior Que eu me criei no interior Mas eu sempre comecei a conhecer o mundo, né? Então eu nunca fui de Pará e curti paisagem Mas olha, gente Pessoal da cidade grande Precisa descansar a cabeça Vento Gonçalves, Garibaldi Essa região aqui é fantástica É fantástico pra você ter essa... Esse encontro com a natureza Com a paz, com o verde, né? Que aqui tem muito verde, né? Aqui pra nós, meu filho Não tem poluição Não tem fumaceira Barulheira Aqui é paz Aqui é a coruja Gritando no portão da sua casa Na noite E a gente tem aquele medo da premonição, né? Que coruja é coisa ruim Eita, Brasil! É, galera Semana vamos tirar aí Pra dar uma descansada na cabeça Não tô quase chegando aqui, não É, descansada na cabeça Vai ser difícil, né? Correria de papel, documento Nossa, gente do céu Olha Eu com o cérebro Que se eu não parar uns dias Eu não consigo fazer, né? Então não dá pra querer fazer tudo Querer viajar Querer Fazer tudo Porque a gente não consegue mais, né? Óbvio Eu não já tava esperando aí Vamos ver Ali Aqui, ó Minha vaguinha Já tem minha vaguinha ali É, aqui Aham Deixa eu ver aqui Se eu não vai na placa Que a vaga do César deixa as carretas, né? Fechou o brinque, gente Vamos, tchau Tomar um mate Que amanhã tem mais Tem sina Nos próximos capítulos Vamos, Brasil Boa noite Um abraço Deus abençoe Vamos juntos Semana começando Abençoada É tudo que a gente espera de Deus Que Deus nos dê saúde Força e garra E temos um bebezinho ali na frente Vamos, tchau Vamos, tchau Vamos, tchau